Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato risonei Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba, que tapam, boleio e paginga O Brasil do meu amor, terra de nosso senhor O Brasil Pra mim Pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o Rei Congo no Congó No Brasil Brasil Deixa cantar de novo o trovador A merendória luz da lua Toda canção do meu amor Quero Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado O Brasil O Brasil Pra mim Pra mim Fim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL